...como foi em outras oportunidades do ano passado, justamente porque não tolera mais esse descaso, essa corrupção, esse desgoverno, né? Eu acredito que nunca antes na história desse país, já é um bordão conhecido, né? Houve tanta corrupção e o povo tomou conta disso, independentemente de sigla partidária, como foi dito, o brasileiro não tolera mais corrupção. E ele vai, de forma pacífica, de forma cidadã, nos termos da Constituição Federal, mostrar toda essa indignação e, ao mesmo tempo, evidenciar o país que ele quer construir a partir dessas manifestações, né? Nós queremos um Brasil ético, um Brasil decente, um Brasil sem corrupção, um Brasil onde o dinheiro público seja efetivamente investido em saúde, em segurança, em educação. Ninguém mais tolera desgoverno e corrupção, seja de qual sigla partidária for. Eu acho que esse é o grande mérito das manifestações, né? Você acha que isso deixa os políticos com... eu não queria dizer medo, mas respeito, pelo menos pelo povo, sabendo que o povo vai cobrar? Com certeza. Esperta uma nova consciência? Se tem algo que dá medo em político é o povo na rua, o povo fazendo cobrança naqueles que estão investigando, a Polícia Federal, cobrando a Polícia Federal, cobrando a Justiça Estadual ou Federal, para botarem na cadeia eventuais corruptos, né? Desde que haja o processo legal, completamente respeitado. Então a cobrança popular, ela é muito forte nesse sentido, é uma cobrança cidadã, é dever, é o direito e o dever do povo, a melhoria do sistema político e é isso que o povo vai fazer nas ruas. O povo definitivamente acordou para a sua plena consciência política e vem cobrando, vem se manifestando politicamente, não apenas nas eleições de dois em dois anos, mas vem cobrando isso diariamente, através das redes sociais também, cobrando isso diariamente dos seus representantes. E a gente tem que fazer isso, essa hora de manifestar, de mostrar a opinião, mas também na hora da urna, né? Tem que ter consciência, estudar quem é que você está colocando de novo lá no poder, que vai te representar. Isso é importante, não é só ir bater panela ou pintar a cara, né? Isso também é importante. Não adianta fazer manifestação, ir para a manifestação, pintar a cara de verde e amarelo e votar em corrupto depois, em quem está sendo investigado ou quem já foi condenado por corrupção. A gente quer uma mudança forte, uma mudança firme no sistema político e isso passa por mudar as pessoas também. Então, o voto é uma maneira fundamental, é uma arma na mão do cidadão e ele tem que utilizar essa arma de forma consciente, de forma cidadã. Exatamente. Gente, alguma consideração final para esse domingo, 4 horas da tarde, em frente à prefeitura, para quem vai participar dessa manifestação? Acho que é bom convocar quem está afim de mudar o país, né? Alguma colocação final aqui, Tiago? Nós precisamos convocar quem realmente está sendo afetado por isso, né? É o estudante que perdeu o seu FIES ano passado, é o trabalhador que ano passado foram 1 milhão e 500 mil trabalhadores mandados embora de suas empresas no Brasil. Aqui em Blumenau a gente tem muitos casos disso. Há duas semanas atrás uma empresa Blumenau ex-demitiu 150 funcionários. Então, a situação está muito séria. E se o trabalhador, se o estudante não for para a rua agora, corre o risco de depois ficar sem emprego, ficar sem o seu estudo. Então, agora é o momento. Nós somos os patrões deles. Então, agora é o momento de irmos para a rua cobrar o que não está sendo feito. E mudar a nossa consciência também, né? Porque a gente também faz parte disso. Não é só cobrar lá, é a minha consciência que tem que mudar, que eu sei que eu tenho que fazer direito. Mas, Jorra... Dizer então para o cidadão que foi se deslocar domingo, não só a nível de Blumenau, mas nas cidades da região, né? Que tem cobertura da RIC, que vai com espírito desarmado, realmente, para fazer um manifesto puro, né? Voltado para os interesses da pátria. Citar o site da Polícia Militar de Santa Catarina, que apresenta ali várias dicas, orientações, né? De comportamento para o dia, né? Nós vimos como passar aqui agora, né? E que ali estão disponíveis para que, então, tenhamos... Mas tem tudo lá certinho, né, Major? Está tudo detalhado ali as orientações com relação... Entrei no Facebook ontem da Polícia Militar de Santa Catarina, Blumenau, tem ali todas as dicas. O que não fazer é não levar mochila, não ir mascarado, né? Acho que a gente tem que estar de cara limpa para lutar pelo nosso país. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Desejo a todos uma manifestação pacífica em prol do nosso país. Obrigada. 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 Vamos dar uma paradinha agora? Obrigada. 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 Tchau.